Além deles terem essa ideologia absurda, assustadora, eles não entendem nada, dá uma tristeza, principalmente para uma pessoa que tem 74 anos que nem eu, pensar que será que eu vou conseguir ver a reconstrução desse país em todos os sentidos, porque se você for falar de cultura, de meio ambiente, de costumes, tudo, tudo está retrocedendo.